Hoje nós vamos falar de ortodontia e disfunção. Vou dizer como que a gente deve fazer quando um paciente chega e começa a ter disfunção. Ou quando o paciente começa um tratamento e tem uma disfunção. O que fazer? Ou até se o paciente no final do teu tratamento ortodôntico está apresentando a disfunção da ATM. Como você vai proceder? Muitas vezes pacientes que estão peregrinando por várias áreas médicas e acabam caindo na otorrino. A primeira indicação que eles pensam é a seguinte. Ele examina o paciente, vê que na área da otorrino o paciente que tem alguma sintomatologia do tipo uma otalgia a princípio. Ele observa que o paciente ao examinar, o paciente não tem nada que justifique qualquer tipo de diagnóstico na otorrino. Aí ele faz uma palpação na ATM do paciente e fala para o paciente abrir e fechar a boca. E o paciente fala, olha tem um pouquinho de dor aqui quando você apertou ou quando abre faz um estalo. Aí o otorrino imediatamente fala, ah, isso é da odontologia. Provavelmente seus dentes não estão se encaixando direito. Vou te encaminhar ou então procure um ortodontista. Ou procure um bucomaxilo, um cirurgião bucomaxilofacial. Em primeiro lugar, antes de falar da ortodontia, vou falar do cirurgião bucomaxilofacial. Na realidade, a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, ela se envereda para dentro da disfunção da ATM, sim. O detalhe é que muitas das vezes, os tratamentos que são preconizados pelo cirurgião, obviamente visam um restabelecimento de posição de um disco que talvez esteja mal posicionado e ele imediatamente já prescreve uma cirurgia. É óbvio que hoje nós estamos encontrando cirurgiões bucomaxilo procurando fazer alguns tratamentos clínicos, o que é louvável, porque hoje existe uma tendência cada vez maior de nós termos cirurgias cada vez menores, procedimentos cada vez menos invasivos e, acima de tudo, procedimentos clínicos para tratar pacientes de disfunção. Mesmo porque quando você reposiciona um disco na posição correta de... na posição correta para... num tratamento de cirurgia, você está cuidando do efeito de um problema, que é um disco mal posicionado. Mas, o mais importante, acima de tudo, é que nós temos que observar a característica da causa, da etiologia, o que levou aquele disco a ficar numa posição errada. Se de repente foi um trauma, um acidente, tudo bem, já tem um componente traumatológico que possa levar, evidentemente, para uma cirurgia. Mesmo depois do paciente ser recuperado, há uns seis meses atrás, essa foi... aconteceu o acidente e o paciente teve esse deslocamento, obviamente essa situação abrupta levou a um deslocamento de disco. Pode ser que ele consiga, clinicamente, esse tratamento? Pode ser. Mas, falando ainda do cirurgião, a visão dele é muito voltada, como o próprio nome diz, para a cirurgia. Por mais que ela seja mais invasiva ou menos invasiva, a visão dele talvez seja um pouco diferente do clínico e do especialista em ATM que consigam tratar de forma conservadora. Muito bem, então, apesar que cada vez mais estamos encontrando profissionais, volto a dizer, especialistas em bucomaxilos ou cirurgiões bucomaxilos que estão revendo todos esses conceitos e começando a pensar em como se trata, faz-se o tratamento de uma forma clínica e, ao mesmo tempo, cuidar do principal fator, que é o fator que levou a tudo isso. Tirando, evidentemente, a cirurgia, nós temos grandes outros fatores que levaram às disfunções articulares e musculares. Fechei parênteses da cirurgia, entro agora novamente na ortodontia. Então, o cirurgião, o otorrino fala assim, olha, busque ou um bucomaxilo ou um ortodontista, quando na realidade ainda a classe médica, apesar de muitas divulgações que tentamos fazer, a classe médica ainda não se despertou de que existe uma especialidade na odontologia, uma especialidade relativamente nova e que é voltado para o tratamento clínico da disfunção. No tratamento clínico, onde nós abordamos principalmente as causas de tudo isso. Mas, enfim, o paciente foi para a ortodontia. E quando ele vai para a ortodontia, o ortodontista examina, o paciente chega e fala, olha, estou com dor, estou com estalos na minha articulação. Aí ele examina, vê que, de repente, tem um segundo molar apenas cruzado. Ou o paciente, complicando um pouco mais, seja um paciente classe 2. Aí ele diz o seguinte, nós temos que entrar com tratamento ortodôntico para corrigir aquele molar que está cruzado, ou essa pequena mordida aberta, ou essa condição de classe 2. E, de forma errada, propõe para o paciente o tratamento da disfunção através da ortodontia. O paciente inicia o tratamento ortodôntico. E quando ele inicia o tratamento ortodôntico, podem acontecer duas situações. Primeira, o paciente melhora. Aí você poderia me dizer, ah, então a ortodontia resolve a disfunção da ATM. Eu diria para vocês que, se por acaso esse paciente melhora, foi sorte. Sorte do paciente que melhorou, sorte do ortodontista que está nesse tratamento. E nós não podemos contar com a sorte. Mesmo porque, o mais importante, acima de tudo, é que se esse paciente continua um tratamento e ainda está com dor, essa situação vai complicar-se ainda mais. Primeiro porque o paciente, a cada dia, na movimentação ortodôntica, é óbvio que vai ter toques diferentes a cada dia. Em segundo lugar, essas condições podem levar a um nível de estresse maior, porque o paciente já está com dor, já está com estalos, e essas dores começam a aumentar. E aumentando, o paciente vai ficar mais estressado ainda e pode complicar ainda mais o caso. E complicando mais o caso, durante o tratamento ortodôntico, não pode dizer de forma nenhuma, olha, é assim mesmo. Não é. Não é. Não é. Nunca foi. E nunca será. Ah, você está com esse estalo, está com dor, eu tenho que continuar a ortodontia. É assim mesmo. Não é. E o detalhe é que se prossegue, se por acaso você prosseguir com a ortodontia, existe a possibilidade de se complicar de vez esse problema. Um paciente que apresenta estalos, ou apresentadores, ele vai chegar no final do tratamento ortodôntico, às vezes, não abrindo a boca. Por que que eu digo isso? Porque a maioria dos pacientes, quando às vezes finalizam o tratamento ortodôntico e vem pra cá, fala, olha, eu acabei de finalizar meu tratamento ortodôntico, ainda estou com estalos, agora minha dor está dentro do ouvido, sinto muitas dores. E o colega ortodontista falou que tudo que ele tinha pra fazer, ele já fez. E o paciente entra num tratamento de disfunção da ATM com um clínico que entende um pouco de disfunção ou que fez algum curso ou com um especialista. E o especialista consegue reverter essa situação. Tira o disco da posição que talvez esteja sem redução, sem reposicionamento, consegue tratar a disfunção muscular e acaba com a artralgia. O que é a artralgia? Dor dentro da própria articulação. Nada tem a ver com a dor muscular. A artralgia é um trauma que a própria articulação está fazendo dentro de uma área muito nobre. E que essa área talvez esteja sendo traumatizada, então a dor vai pra dentro da articulação, onde nós chamamos isso de artralgia. E o especialista ou o clínico conseguem resolver e tratar tudo isso. E quando trata tudo isso e se reposiciona, diz como uma posição favorável, evidentemente que nós temos que entender que essa dobradiça, quando eu digo dobradiça, é como se nós estivéssemos com uma porta e na realidade as dobradiças estão com problema. E nós ao reposicionarmos essas dobradiças ou apertar os parafusos dessa dobradiça, é óbvio que a porta vai se comportar de forma diferente. Ou seja, se essa porta se arrasta ou se essa porta não está batendo corretamente, quando você aperta os parafusos dessa dobradiça, as condições espaciais da porta mudam. Voltando agora para a ATM, quando você reposiciona um disco para cima de uma cabeça da mandíbula, é óbvio que tridimensionalmente eu tenho um reposicionamento mandibular. E isso pode afetar ao quê? A finalização que você fez de forma forçada nesse paciente. Ou seja, aquele paciente que lhe parecia finalizando em classe 1, talvez ele tenha virado um classe 2, porque o disco que estava anteriorizado ou lateralizado se reposicionou espacialmente. Então, é óbvio que pode ser que haja um reposicionamento e na maioria das vezes ocorre um reposicionamento mandibular. E aquele tratamento ortodôntico que você fez durante 2, 3 anos, escutando sempre do paciente, olha meu estalo, olha meu barulho, olha minha dor, observa minha dor, e você sempre desmerecendo, escutando tudo isso, é ruim chegar no final do tratamento, esse paciente procurar um dentista que possa tratá-lo, quando na verdade eu acho que a ortodontia deveria tratar a disfunção, mas não movimentando os dentes, não fazendo qualquer tipo de movimentação. simplesmente o colega depois de 2, 3 anos nessa batalha para conseguir a melhor finalização, às vezes recebe o paciente de volta depois de 6 meses que ele concluiu, com um tratamento feito com um clínico que entende de ATM ou um especialista em ATM, com uma situação espacial da mandíbula totalmente diferente, dizendo, eu informando ao colega ortodontista, olha, infelizmente você vai ter que colocar esse aparelho novamente, porque agora esse paciente assintomático e sem qualquer tipo de disfunção, revelou uma situação totalmente equivocada, equivocada não, diferente daquela situação com que você finalizou. Muito bem, e aí? E aí o colega com o paciente nessas condições vai ter que refazer o tratamento ortodôntico. Mas daí vem aquela pergunta, será que a ortodontia não pode causar novamente a disfunção? Eu diria para você que todos os pacientes que saem de um tratamento comigo e vão para um tratamento ortodôntico, o que na realidade também poderia ser feito por um ortodontista fazendo o tratamento da disfunção e depois indo para a ortodontia? Esse paciente, eu o considero um paciente frágil sob o ponto de vista sobre o ponto de vista sobre o ponto de vista estomato-guinático. É um paciente frágil que está indo para a ortodontia. E aí? O que fazer? Se o paciente não tem mais o aparelho ortodôntico, eu vou dizer para o colega o seguinte, olha, meu paciente está terminando, terminou o tratamento de disfunção com essa placa superior, por exemplo. Então você está liberado para começar o tratamento ortodôntico. Mas aí o colega vai perguntar, mas e esse paciente, será que ele não vai poder ter disfunção novamente? Pode. Para isso eu quero protegê-lo. Como? Colega, você vai movimentar dentes inferiores, não vai? Vou. Então eu gostaria que você mantivesse a minha placa oclusal superior e começasse a movimentar somente os inferiores. Ah, Vitor, mas era interessante eu fazer os dois ao mesmo tempo. Não. Esse paciente não permite essa condição. Nem todos os pacientes são assim. Só os pacientes da disfunção. Então, individualize a tua ortodontia também. Converse com o seu paciente. Converse com o responsável do seu paciente. Olha, nós vamos começar com um aparelho inferior apenas. Vou movimentar tudo o que eu preciso fazer. e depois ou eu ou o colega que tratou a disfunção desse paciente vai inverter essa placa. Vai pegar a placa superior e jogá-la a placa superior, abandoná-la, jogá-la fora e colocar uma placa inferior. E faz uma placa inferior sem muitos critérios, lisa, somente lisa. E começa a movimentar os dentes superiores. Quando começa a se movimentar os dentes superiores, nós temos até muitos ortodontistas comentam comigo que até a movimentação ortodôntica caminha mais rápido. Quando você faz uma movimentação ortodôntica antagônica a uma placa oclusal lisa. Por quê? Porque no tratamento ortodôntico, toda hora o paciente está deglutindo e está fazendo intercuspidações que talvez atrapalhem ou dificultem uma movimentação ortodôntica mais rápida. Mas quando você tem uma placa lisa e está fazendo movimentação ortodôntica superior, a movimentação ortodôntica vai caminhar mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma pista plana para começar a movimentar os dentes e não intercuspidação. Isso podendo acontecer logo na primeira fase quando o paciente chega na clínica com a placa oclusal e vai começar a movimentação ortodôntica inferior. Terminou o inferior, coloca uma placa inferior, movimenta o superior. Começou a movimentar o superior e já está quase para finalizar, ótimo, finalizando, está para finalizar, aí simplesmente você tira a placa superior, tira a placa superior e finaliza os dois casos. Obviamente, não tirando o aparelho superior, não tirando. Então, isso significa que eu posso colocar ou iniciar um tratamento ortodôntico num paciente que já tem aparelho ortodôntico, desculpe, começar um tratamento de disfunção num paciente que tem aparelho ortodôntico, sim, ele tem DTM e você começou a movimentar o tratamento, começou a fazer um tratamento, ele não tinha disfunção e começou a movimentar os dentes e observou-se disfunção, o que você faz? Tem que tirar todo o aparelho, superior e inferior? Não. Coloque terceira utilidade no aparelho, superior e inferior, molde e monte o caso e confeccione uma placa superior para ele. Mas, Vitor, como é que eu vou fazer esse aparelho se fixar ou ficar estável na parte superior, já que em toda o terço incisal, o terço oclusal na vestibular tem um aparelho? Simples. molde bem o palato e essa placa ela vai se fixar como se fosse uma espécie de uma dentadura na parte no palato para dar mais retenção a essa placa oclusal. E daí começa-se a movimentação ortodôntica, começa-se a movimentação ortodôntica inferior e, mais uma vez, bom, desculpe, coloca a placa, trata o paciente da disfunção, o paciente está bem, está, prossiga com o tratamento ortodôntico. Não, o paciente ainda está com dor, está com estalos, então não continue o tratamento ortodôntico. Ah, então, ele está com uma placa superior, com uma parte bastante ampla no palato, já tem uns dois, três meses e ele ainda não melhora. se você não tem a vivência, se você é ortodontista, não tem uma vivência, uma experiência clínica com disfunção da ATM, de duas, uma. Ou você vai ter que ter do seu lado, sempre um especialista em ATM para, a qualquer momento, ele ser solicitado, como esse caso, por exemplo, o paciente começou o tratamento, apareceu uma disfunção, ele já estava com o aparelho ortodôntico e você vai fazer o que? A não ser que você também tenha conhecimentos de disfunção, sim. Para saber como lidar com esse problema, sim. Então, quer dizer, nós não podemos simplesmente restringir tudo isso a uma condição de Puta, esqueci. Esqueci. É que eu fiquei ali querendo ler o que você está escrevendo. Ah, era só para ver no final. Ah, era só para ver no final. Puta, eu esqueci o que eu estava falando. Restringir. Eu estava falando que Então, ou você tem que ter do seu lado um colega especialista em disfunção da ATM para quando os pacientes já é no seu tratamento ortodôntico para apresentar disfunção, ou você chama ele para ele intervir, ou você mesmo. Eu acho que todos os dentistas deveriam saber mais sobre disfunção. E se a partir do momento que começar a gostar, buscar, se especializar depois, faz um curso, gostou, quer se aprofundar mais, vai para uma especialização, gostou muito, associe-se a uma sociedade. Eu participo da Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM, a SBDOF, onde a cada dois anos nós nos encontramos para falar dos casos mais complicados em termos de disfunção, com apresentações de colegas de outros países, inclusive. Então, na realidade, o que a gente quer hoje, cada vez mais, é difundir tudo isso. E quando eu, através das redes sociais, estou passando essas informações, eu quero que, eu gostaria que dentistas que nunca tiveram contatos com as disfunções, começassem a se tocar de que elas vão estar cada vez mais presentes daqui para o resto da vida. Porque um dos fortes fatores que levam a tudo isso são os fatores emocionais que fazem o paciente fazer um bruxismo em vigília ou um apertamento dental, como queiram. Então, se você é ortodontista, não sabe nada sobre disfunção, faça pelo menos um curso de atualização. Se gostar, prossiga. Torne-se também especialista em disfunções da ATM. Mas, então, é possível tratar a disfunção da ATM mesmo estando com o aparelho ortodôntico. Ah, Vitor, eu já movimentei toda a parte inferior, o meu paciente já não tem mais disfunção, movimentei toda a parte inferior e agora? Posso tirar o aparelho superior, a placa superior e jogar fora e continuar com o meu paciente sem tratamento, sem placa estabilizadora? É um risco. É um risco. O ideal é o que? Coloca uma placa inferior, movimento superior. Quando você já movimentou bastante os dois arcos e já está começando a pensar na finalização, aí tire a placa inferior e deixe o paciente sem a placa para acabar de finalizar, fazer as suas intercuspidações, etc. Mas não cuide, não descuide da ATM enquanto trata na ortodontia. É óbvio que, como eu disse, na ortodontia, quando você tem um paciente que melhora ortodonticamente uma disfunção da ATM, é sorte. Por quê? Porque a ortodontia não trata a disfunção da ATM. Se o paciente faz uma ortodontia depois de um tratamento de disfunção da ATM, você vai ter um paciente muito mais estabilizado espacialmente. E sempre que possível, se você tem algum médico que é otorrino, conversar com ele de que não é a ortodontia que trata a disfunção. o tratamento tem que ser feito de forma clínica, sim, mas não na ortodontia. Por quê? Se o paciente já não está bem, com sintomatologias do tipo mialgias, dores musculares e ainda com incoordenações condilodisco, estalidos, ele pode se complicar durante o tratamento dada a necessidade de você fazer uma movimentação ortodótica. Então, para, para, dá um stop a essa condição. Peraí, meu paciente chegou com disfunção da ATM, precisa mesmo fazer uma ortodontia? Será que precisa? Às vezes, o paciente tem um molar apenas cruzado, um segundo molar, um primeiro molar que está cruzado. será que o ciclo mastigatório dele necessita realmente de descruzar um segundo molar? E, principalmente, se esse paciente tem, vamos imaginar que esse paciente, mesmo tendo um molar, um único molar cruzado, você pede para que faça todos os movimentos excursivos, não apresenta nenhuma interferência nesse dente? Será que precisa realmente tratar? O que, às vezes, a gente observa muito pacientes já na pré-adolescência que apresentam disfunção e daí, quando você vai observar como ficou a oclusão pós-tratamento, você vê segundos molares pós-tratamento ortodônticos com grandes interferências oclusais. Por quê? Porque bandaram apenas de, ou colocaram o aparelho apenas de primeiro molar a primeiro molar. Ah, eu não coloquei no segundo molar porque ele, quando começou o tratamento, ainda não estava erupcionado, tudo bem, mas e quando você finalizou? Ele estava erupcionado? Estava. Por que não colocou ele no alinhamento? Então, lembre-se, pacientes que não tem aparelho ortodôntico instalado de segundo molar a segundo molar, nos pacientes que, inclusive, estão erupcionando esses segundos molares durante o tratamento ortodôntico, tem que sim colocá-lo no aparelho. porque no final do tratamento eles estão vestibularizados na maioria das vezes, apresentando interferências principalmente do lado de balanceio, que são as interferências mais nocivas para a disfunção temporomandibular. Mesmo sabendo que não é a oclusão o principal fator causador, mas se a oclusão junto com a disfunção temporomandibular ainda complicada mais por uma interferência gigantesca num segundo molar que não foi bandado ou não foi colocado dentro do arco para o tratamento da disfunção, ele também poderá ser um grande problema no futuro. Então, pessoal, fica a minha dica da seguinte forma. Em primeiro lugar, ortodontia otorrino indica muito ortodontistas quando deveria indicar clínico ou próprio ortodontista para tratar a disfunção sem aparelho ortodôntico. Porque a ortodontia não trata a disfunção e é uma sorte às vezes o paciente melhorar. Outra, até uma outra afirmação muito importante, a ortodontia não causa disfunção. Um paciente começou um tratamento com você e começou a apresentar a ortodontia, começou a fazer um tratamento ortodôntico com você e apresentou uma disfunção temporomandibular, não foi a ortodontia que causou o problema. É que às vezes coincidentemente ele passou a ter fatores emocionais que desencadearam uma disfunção. E temos que observar que sempre que pudermos manter placas antagônicas ao arco que está sendo ortodôntico previne complicações maiores durante o tratamento da ortodontia. Muito obrigado a todos e um grande abraço.